Fala galera, eu sou o Dan Silva e você está no meu canal de humor, então se inscreva no canal e ative o sininho de notificações e... Bora pro vídeo! No capítulo anterior... Não, não é assim, eu vou querer mil, você me dá mil e a gente brinca, o que você acha? Mil reais, vizinha? É claro, pra fazer as unhas, pra ir na feira, fazer a feira, o que você acha, vizinha? Ah não, vizinha, mas mil reais é muito dinheiro, mil reais... Vizinho, mas olha só, o material aqui é de qualidade, né? Tá, tá bom então, vizinha, então eu pago os mil reais. Ah, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá... Mil reais aí, viu? Opa, obrigada! E eu já vou indo aí, foi muito bom, lá, brincar, viu? Até mais, vizinha! Até, vizinha! Tchau! No caso, ajeitar a nossa TV pra gente assistir Netflix, isso mesmo, e ele me deu mil reais, amor, tô tão feliz, amor! É, amor, tô vendo aqui, ó, é, cinco notas novinha de um cachorro, tem um cachorrinho aqui, ó, olha! Não, amor, não é lobo, não, é um cachorro vira-lata. Como assim, amor? Não, é falso? Não, amor, não pode ser! Fique agora com mais um capítulo dessa história! Eita, minha Nossa Senhora! Meu Deus do céu, que... Eita, minha Nossa Senhora! Que é hoje que eu me acabo, minha Nossa Senhora! Ai, amiga, tô doidinha pra pegar uma marquinha hoje. Amiga, eu também quero, vice? Menina! Ai, amiga, tem uma olhando pra sentar ali, hein? Aonde, amiga? Ah, amiga, é o vizinho daqui da frente, Severino Pinto. Ih, é? Peraí que eu vou lá, tá bom? Peraí. Eita, que com a vizinha dessa rapaz me acabava todinha! Severino, não, tudo bem, me dá um abraço! Ô, 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 boa vizinha! Ô, Severino, como é que você tá? Ah, eu tô bem, e você? Eu tô ótima! Eu tava olhando, você tava vigiando a gente, espionando? Quem? Eu, vizinho, olhando vocês aí na piscina de biquininho? Eu? Não, vizinho, eu tava olhando não, pelo amor de Deus, não! É que eu vi você tão escondidinho! Não, vizinho, sabe o que é? É que eu tava passando, sabe? Aí, eu tava passando... Não, tudo bem, vizinho, tudo bem! Olha só, eu queria acertar com você, né? Sobre aquilo que aconteceu, eu queria pedir desculpa também, mas eu tô muito magoada pelo que você fez comigo, vizinho! Ah, vizinha, tu tá falando de quê? Do lanço do dinheiro falso, é? É, vizinho! Ah, desculpa, vizinha! Sabe, foi sem querer, sabe? Assim, desculpa, eu não vou fazer mais isso, não, sabe? Tá bom, porque é raio humano, né, vizinho? É, vizinha, todo mundo, é, pois é, tão mosquitos agora, não é verdade? Então, vamos pra cá, vamos tomar banho de piscina, vamos se divertir, pra alegrar, né, o nosso dia! Eu ir pra piscina com você e com a sua amiga ali? Ah, vizinho, chega, vem segurar ele! Eita, moleque, mas vem cá, vizinha, e teu namorado? Ah, ele tá trabalhando, ele não tá aqui, entendeu? Ah, ele só vive trabalhando, né? É, ele só vive trabalhando pra ajudar na casa e tudo. Ah, eu sei como é que é, eu entendo. Mas, mas, vizinha, eu não vou não, eu tô nem com roupa de banho, sabe? Não, vizinho, tá ótimo, de short tá perfeito, vem pra cá, Rua, mas não precisa ter vergonha. Não, você é tão fofinha. Eita! Vamos, vamos embora, bora, bora, bora! Severino, essa aqui é a minha amiga, ela não é linda? Oh, sim, é sim. Tudo bem, e tá solteira. Ah, é? É. Eita, meu, nossa senhora, coisa boa, né? É sim. Vamos tomar um banho. É, tomar banho? Sim. Oxe, bora, só sim, fora, bora! Vamos embora, vai, vai, um, dois, três, e já! Ai, eu tô tapinha! Ah, amiga, vai, amiga, vai, amiga, vai! Vim! É, uhul! Ai, amiga, eu tô morrendo de fome. Eita, amiga, aqui não tem nada não, hein? Eu nem fiz a compra do mês ainda. Bem que o Severino poderia comprar umas bebidas, né, pra gente beber. É mesmo, amiga? Oi? Como assim, bebidas? Sim, porque quando a gente bebe, a gente fica doidinha. Muito louca. Eita, é mesmo, é? Louquinha, doidinha. É, vamos lá no que preço agora, né, amiga? Vamos sim, vamos sim. Vamos simbora, vamos! Se for agora, vamos, vamos, vamos! Vamos embora, é, vamos! Bora! Bora! Simbora, meninas! Simbora! 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 Amiga, vamos levar cinco desses? Não, amiga, cinco não, leva tudo logo. Leva tudo, então pá, é, amiga, vem ajudar aqui. É o Severino que vai pagar mesmo, leva tudo. Ó, opa, manteiga, menina. Leva mais caras, mulher. A máscara, me dá aí logo. Me dá umas quatro. Pois vi, eu vou ter. Não. Não. Bem, ela imagina todas as duas doze com o Hulk. Ei. Ei. Brina, você fica aqui pra pagar que a gente tá indo levar as coisas, vem ali, tchau. Ô moça, deu quanto aí, hein? Mil e duzentos. Mil e duzentos? Mil e duzentos. Eita que a Mila aceita. É, aceita cartão? Aceita. Divida em dez? Não, só em duas. Só em duas? É. Eita que essas meninas me lascaram nessas comprinhas, rapaz. Fizeram culpa pra passar um mês só, mas acho que dessa vez vou me dar bem. Vai valer a pena esse gás todo, porque essas duas, essa amiga dela, ô amiga boa da porra, rapaz. É hoje que eu me lasso todinha agora, rapaz. Eita. Mas eu vou me acabar hoje com essa menina que vai ser um merenguedê que você viu. Ô menina, chegaram a bebida, olha. Como assim, quem é você? Tô na hora daquela grandona ali, né? Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Tu tem namorado, né? Tenho sim. Deixa eu me preparar. Oi, Severino, tudo bem? Olha, você tem que ir embora agora, meu namorado já tá chegando. Tchau, Severino. Não, mas foi eu que paguei. Não, mas foi eu que paguei. A gente ia brincar. Vizinho, não faz isso comigo. Ela me deu um golpe de nome. Foi nem tudo certo agora que eu me lasquei pra pagar as cartões de crédito duas vezes. Ele achou que ia ficar aqui com a zenta, amiga. Verdade, amiga. É pra ele aprender a nunca mais lidar na outra falta. Vamos brindar. Vamos brindar, amiga. E aí, meu povo? Gostou do vídeo? Então comenta aqui embaixo o que foi que você achou que eu vou ler todos os comentários e vou dar coraçãozinho em todos. Ó, tira um print de qualquer parte desse vídeo aqui e compartilha lá nos stories do Instagram e marca a gente aqui, ó, que a gente vai repostar todos aí, hein? Você gostou do vídeo? Você quer a participação delas de novo? Quer a continuação dessa história, né? Então comenta muito aqui, deixa muito like aqui. E pra terminar, compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp e no Facebook pra esse vídeo bombar que eu vou trazer as meninas de novo aqui, hein? Tô esperando você lá. Valeu! Gravando! 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 Vocês vão falar de que horas... Vai! Espera aí! Vai! 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 É porque tá muito assim. da cabeça vai! 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 Obrigado.